Olá, tudo bem? Sou a professora Natália Dias e hoje junto com a Total Pés estou aqui para passar um treininho de alongamento para vocês. Realizarem onde vocês estiverem. A única coisa que vai precisar é de um colchonete. Se não tiver, utiliza um tapete ou cobertor, vai substituir muito bem e vai te ajudar a fazer os exercícios de uma forma mais confortável. Bora começar junto comigo? Primeiro exercício, a gente vai iniciar já sentados. Nós iremos estender as duas pernas. Devagar, desce o tronco, vai escorregando a mão até tentar encostar lá na ponta do pé. Se não conseguir encostar, pode vir na sua perna, no joelho, onde der. O importante é você não flexionar o seu joelho. Tenta manter dessa forma. Muito bem, mantém a cabeça baixa, coluna totalmente curvada. Foi ficando fácil, vai descendo cada vez mais. Perfeito. Vem desenrolando o tronco devagar. Ótimo. Nós iremos cruzar uma perna. Então, traz ela aqui à lateral, a outra mantém ainda estendida, ok? Desce. Mesma movimentação, tenta encostar lá no pé. Você pode segurar os dois braços aqui, ou se estiver fácil, estender aqui em cima, para também alongar a parte lateral do seu tronco, ok? Mantenha por mais alguns segundos. Começa a controlar a sua respiração. Puxa bem forte o ar pelo nariz. Solta devagar e prolongado pela boca. E retornou. Muito bom. Do outro lado. Estende a perna. Flexiona. Nós iremos descer e tocar lá a pontinha do pé. Para não ficar de costas com vocês, eu vou só inverter o meu lado, ok? Desce. E gira. Muito bom. Continua controlando a sua respiração. Concentra no movimento. Sente alongar bem a parte de trás da sua panturrilha, da sua coxa. Se conseguir, puxe cada vez mais a pontinha do pé em direção ao seu corpo. Se não, mantém na perna mesmo, não tem problema. A gente vai ganhando flexibilidade aos poucos, ok? Perfeito. Vem voltando devagarzinho. Ótimo. Nós iremos juntar os dois pés à frente. Abraça os dois joelhos e cresce o tronco. Tenta manter o peitoral bem aberto. Segura. Esse é o movimento. Quanto mais perto o calcanhar estiver do seu glúteo, é melhor. Só toma cuidado para quando fazer o movimento, não ficar muito curvado. Ou trazer demais a sua carga para a região do cóccix. Apoia bem o pé. Abre o peitoral. E segura. Excelente. Excelente. Vamos lá. Mais alguns segundinhos nessa posição. Continua com o tronco bem retinho, contraindo o abdômen. Perfeito. Soltou as mãos. Junta a sola dos pés. No movimento borboleta. Seus joelhos, eles vêm bem abertos à lateral. Tenta descer o máximo que você conseguir. Se possível, traz a testa bem próximo do pé, tá? E fica. O importante nesse movimento é você deixar o seu joelho bem aberto. Fazendo força para baixo. Não consegue descer totalmente? Não tem problema. Mantém mais em cima. Inclina o seu tronco para frente. Fazendo com que o seu corpo continue alongando os seus adutores. Se ainda estiver difícil, pode pôr a mão aqui e forçar. Joelho para baixo. Vamos lá. Mais um pouquinho. E retornou. Fechou as duas pernas. Pode deitar. Os dois joelhos flexionados, nós iremos descer as duas pernas o máximo que você conseguir. Se conseguir encostar no chão perfeito, estende o outro braço contrário à lateral e segura. Caso não consiga manter os dois joelhos bem próximos ao chão, não tem problema. Segura no seu limite. Segura no chão. 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 Continua controlando a movimentação e a respiração. Retorna as duas pernas. Inverte o lado. Mesma posição. Estende o braço. Desceu. E fica. No máximo onde você conseguir. Mantenha concentração no exercício. Sente, alonga bem essa parte lateral do seu tronco. Glúteo. E, se possível, vá forçando a mão no joelho de cima. Vamos lá. Só mais alguns segundinhos. Perfeito. Lembra de ficar olhando sempre para o lado onde o seu braço está estendido. E, retornou a perna devagar. Deita de ladinho. Subiu. E, finalizamos o nosso treininho de alongamento. Rápido, fácil e eficiente. Sobre a professora Natália Dias. E vejo vocês numa próxima. Tchau. 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 Tchau.